Era pra ler, mas eu vi que é da vento, falei, vai seguir. É, oi? É uma luta, irmão. É, uma luta. Nando, não me abandona, por favor. Tá? Olhe pra cá, queridos, por favor. Falar de Davi é, automaticamente, é falar de alguém que nós muito admiramos. Falar de Davi é falar de alguém que tem um início que eu, particularmente, eu tanto admiro e eu tanto amo. Falar do início de Davi é falar de um início de alguém que é desacreditado dentro do próprio lar que se encontra. Quando a gente para pra pensar um pouco acerca de Davi, nós entendemos que Davi é alguém que tem o prazer de trabalhar em favor da sua casa. Falar de Davi é falar de alguém que ama aquilo que faz. O tempo tá passando e Saúl tá governando. E Deus agora tá vendo que o coração de Saúl tá se tornando um coração perdido. Então, Deus agora precisa levantar alguém e Deus sabe muito bem aonde precisa, ou melhor, Deus sabe muito bem aonde vai levantar esse alguém que ele precisa levantar. Entende-se que a vida de Davi é uma vida de alguém que trabalha sem esperar receber algo em troca. Davi, enquanto tá trabalhando, você vê que Davi quase não aparece na história. Porque Davi, enquanto trabalha, ele não tem o prazer de ficar mostrando que tá trabalhando. Então, automaticamente, dentro dessa casa aqui, eu tô vendo alguém que tá dizendo, ele trabalha tanto fora que acaba sendo esquecido por todos nós que estamos do lado de dentro. Um certo dia, Deus incomoda o profeta Samuel e fala pra ele, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá tem um que eu preciso levantar. Eu entendo que no meio dessa caminhada aqui, eu imagino que Samuel, ele vai, talvez, no meio do caminho, percorrer esse caminho pensando, Se alguém descobrir que eu tô indo no meio do caminho, eu posso morrer a qualquer momento. Só que eu acho isso aqui muito lindo e muito interessante, porque Deus, automaticamente, quando ele entrega um recado, pro recado ser entregue no destino, ele já está dizendo um recado entre linhas pra nossa vida. Quando todas as vezes que eu lhe entregar algo, pra você chegar num determinado destino, tá pra nascer alguém que vai parar e impedir você de chegar no destino que eu projetei pra você chegar. Eu começo a pregar aqui dizendo pra alguém, Deus sabe muito bem aonde é o nosso começo, Deus sabe muito bem aonde é o meio e Deus sabe muito bem aonde é o destino que está nos esperando. E eu começo a pregar dizendo pra alguém que tá aqui essa noite, tá pra nascer alguém que vai interromper de você, chegar no destino que Deus já projetou pra você chegar. O tempo passa, ele entra na casa e a pergunta é, Samuel, é de paz a tua vinda? Porque não é normal receber essa visitação aqui. Quando ele entra na casa, ele fala assim, Deus mandou eu vir aqui porque tem alguém aqui que precisa ser levantado. No meio dessa temática toda aqui, alguém já vem na frente correndo e grita, não, quem tem que ser consagrado sou eu, quem tem que ser levantado sou eu. Porque alguém que tá dizendo, quem tem que ser levantado sou eu, é alguém que tá querendo antecipar algo. Isso aqui é um perigo, porque quem muito se antecipa, uma hora acaba se atrapalhando. Quando ele tá se antecipando, ele tá dizendo, o azeite tem que ser meu. Só que o azeite, ou melhor, o profeta, quando chega na casa, pra poder derramar o azeite sobre alguém, Deus não erra. Deus já sabe muito bem quem vai ser levantado dentro daquele ambiente. Eu tô vendo alguém que tá correndo, e enquanto corre, Edil, tá dizendo, a oportunidade tem que ser minha. O azeite tem que ser meu. Eu já tô aqui há mais tempo. Eu sou mais forte. Eu sou o que tenho mais idade. Aí Deus vendo que tudo isso tá acontecendo, ele já dá um grito. Samuel, não atente pra aparência, porque melhor do que aparência, eu conheço o coração. Eu tô vendo Deus entre linhas que está dizendo, eu estou tirando alguém que se perdeu, mas eu não vou colocar alguém que vai continuar perdido. Eu tô pegando alguém que se perdeu, mas eu vou levantar alguém que será segundo o meu coração. A segunda palavra profética que eu libero pra nossa vida aqui hoje é, dentro dessa casa, chamada adecebe, tem alguém que o Senhor vai honrar essa noite. Alguém tá dizendo, a oportunidade tem que ser minha. A vez é minha. Só que o recado de Deus aqui hoje é, profeta não chegou na adecebe pra errar a cabeça. Profeta chegou na adecebe pra dizer, Davi, enquanto ninguém te observava, Deus me trouxe aqui pra dizer, eu observei o teu coração. Eu vi o teu trabalho e estou dizendo que a honra que eu vou derramar pra tua vida, não é a honra que o homem quer dar, mas a honra que eu vou derramar na tua vida, é a honra que o céu tá entregando pra nós. Se você puder, diga pra alguém o que Deus tem pra sua vida. É melhor do que aquilo que os homens querem te entregar. Eita glória. Aleluia. Alguém vem correndo dizendo, sou eu porque eu sou mais velho. Aí Deus diz, não é. Aí os filhos vão se passando. Aí a pergunta de Salmo é, Salmo é talvez pra Deus. Deus disse, Senhor, pra que que o Senhor me mandou aqui? O que que eu vim fazer aqui? Imagina Deus numa conversa de profeta e Deus. Ele falou, Samuel, não adianta, Samuel. Não adianta você vir com uma boca profética. Se o seu olhar vai ser um olhar carnal. Você tá vendo quem é mais forte. Só que eu não tô preocupado com o que você tá vendo. Porque o que eu quero levantar, ou melhor, quem eu quero levantar, é alguém que talvez a sua fisionomia, ou melhor, a sua aparência, além de ser belo, é alguém que pode ser tão franzino e você nem sabe. Porque os homens estão olhando pelo músculo que tem. Só que nem sempre quem tem muito músculo tem sustentabilidade. Então eu tô vendo alguém que tá chegando dizendo, eu sou forte. Só que nem todo mundo que é forte tem sustentabilidade. Tem gente que aparentemente é tão fraquinha, mas quando começam os trabalhos pesados, você vê que às vezes o mais fraco se destaca. Porque alguém que a gente não dá nada pensa, não, dá o mais leve pra ele carregar. Só que na verdade a estrutura dele tá, entre aspas, dizendo, isso aqui é muito leve pra mim. Enquanto tem alguém que a gente tá olhando e tá dizendo, nossa, isso aqui é tão forte. E quando a estrutura, na verdade, tá dizendo, não, só tem aparência de forte, mas não é forte. Então Deus agora tá dizendo, Samuel, quem eu vou levantar não tá aqui dentro. Quem eu vou levantar tá criando estrutura do lado de fora. Glória a Deus. Isso aqui é muito interessante a gente parar pra entender. Eu não sei vocês, mas antigamente, eu não sou tão... Idade avançada assim. A vida... Alguém dizia, mas já eles diziam, deixa que a vida ensina. O lado de fora acaba ensinando. Então eu tô vendo um Davi que tá trabalhando e o tempo tá ensinando pra ele a estrutura que ele tem que ter. Então ele trabalha e alguém não dá nada pra ele. Só que entre aspas, o Senhor tá dizendo, Davi, fica tranquilo, porque eu tenho a hora certa de tirar você do nada. Você quer pra quem tá ligado? E tirar você do nada e colocar você no tudo. Porque a estrutura do meu nada me prepara pra vivenciar e sustentar o tudo que ele tem preparado pra mim. Eu não sei se você tem uma mão pra levantar, ou melhor as duas, se quiser receber. Eu profetizo pra sua vida que do meio e do nada todo está dizendo, eu vou arrancar você do nada e vou colocar você aonde tem tudo. Alguém diz, lá não tem valor, lá não tem como, só que todo está dizendo pra nós daqui essa noite, fique tranquilo, porque não é o que os homens estão julgando, não é o que os homens estão vendo, mas é o que eu tô observando quando não tem ninguém te vendo, Davi. Vai, vai chamá-lo. Chama-o. Aí quando alguém vem, traz Davi, olha só, Davi, tem alguém te chamando lá dentro. Isso aqui pra mim é um perigo, porque eu tô vendo alguém que queria receber, mas não era pra receber, e agora eu tô indo chamar que tem que receber. É Deus dizendo, sabe o que, gente? Pra quem se antecipa, eu só te mostro que ainda não chegou a sua hora. Eita, glória. Antecipado! Aleluia! Vai chamar. porque melhor do que querer somente receber é ter o prazer de pegar alguém e trazer alguém do cenário de desonra pra um cenário de honra. Então vai, traz. O azeite agora desce, pastor Semar. Aí quando o azeite desce, Davi volta pro campo, gente. Eu acho isso aqui lindo. Porque Davi entende, gente, que não é um azeite na cabeça que muda quem ele é. Volta pro campo e vai trabalhar. Porque quanto mais é dado, mais é... Se você puder, pergunte pra alguém, quer receber azeite na cabeça mesmo? Azeite na cabeça não é somente se ajoelhar e tirar foto. Azeite na cabeça é ter sustentabilidade e estrutura pra enfrentar problemas maiores que vão aparecer na nossa vida. Entenda uma coisa, azeite na cabeça não é oportunidade pra tirar onda. Azeite na cabeça é ter estrutura pro nível da guerra que vai ser aumentado pra nós. Só que eu devia profetizar pra alguém que tá aqui. E qual é a profecia? Hoje tem um azeite de Deus que tá descendo sobre a nossa cabeça. E como é que é isso, Gaião? O nível da guerra vai aumentar. O nível da guerra vai aumentar. Ano de 2022 vai fazer o quê, pastor? Ano da reconstrução. Reconstrução, tá ligado? A trabalho. Quem quer trabalho tem que ter sustentabilidade. Tem que ter força pra aguentar o trabalho. Recurto segunda, eu trabalho segunda. Recurto na quarta, eu trabalho na quarta. Tem curto domingo, eu trabalho domingo. Deus tá dizendo pra nós aqui hoje, o ano já está se findando. E como é que vai ser? É a mesma oração de sempre? Tôs permitidor vai ser diferente, mas nunca é diferente. Deus tá dizendo, chega dos anos virar. E a tua vida continuar parada como forma em todos os anos. a gente desceu. Aleluia. A cobrança aumentou. Isso me engloba também, tá? Isso me engloba também. Ah, você mora em Madureira, mas quando eu vim congregar aqui, eu sabia o que eu tava fazendo. Você não pensava, o Gaião tá falando, tô falando, mas também isso me engloba. 2022 é mais ano na igreja, mais tempo na igreja, né, pastor Carlos? Glória a Deus. Então o tempo tá passando, azeite na cabeça, o tempo passa, um dia Davi agora mata o gigante, depois de matar o gigante, começa o problema dele. Por quê? Enquanto alguém venera tanto Davi, depois que o povo agora tá dizendo, Davi, você é melhor do que Saúl, esse problema começa muito grande pra Davi. Porque Saúl é alguém que tá vendo o crescimento de Davi, mas não tá feliz com o crescimento de Davi. Porque eu tô vendo alguém, que é entre aspas, tá dizendo, Davi, eu quero que você cresça, mas ser maior do que eu, não tem condições de você ser. Então aqui começa uma perseguição. e aqui eu começo a pregar, gente, pra gente bem rapidinho. Começa uma perseguição e Davi agora entra numa condição de desequilíbrio. Por quê? Na hora do desequilíbrio, o que a gente faz? Tomar decisões erradas. Na hora do desequilíbrio, a gente fala o que não é pra falar. Na hora do desequilíbrio, a gente acaba fazendo o que não é pra fazer. Porque o desequilíbrio bate. Eu imagino a decepção no coração de Davi, porque Davi tá dizendo, eu não fiz nada. Eu só lutei uma guerra, defendi o povo, e agora eu tô sendo perseguido por isso. Porque eu trabalhei. ganhando eu tô sendo perseguido, tá sendo perseguido porque tu trabalha, porque se tu não fizesse nada, não ia ter valor nenhum. meu Deus. A perseguição só vem porque ele tá fazendo alguma coisa. Aí tem gente que fala, ah, eu não tô sendo, não incomoda, pra incomodar como não faz nada? Aí tem gente que fala, eu não fiz nada. Pra você não é nada, mas pra alguém que tá te observando, tá se sentindo incomodado. Por quê? Não faz, ela tem problema com quem tá fazendo. Então Saul se esconde na hora de fazer, e tá colocando defeito porque alguém fez e teve êxito. Aí Davi sabendo quem é, pastora Tatiana, Davi tem a oportunidade de matar Saul e não mata. Por que que ele não mata, gente? Porque Davi me ensina uma lição muito grande. Até falei isso na mensagem que eu preguei aqui, num domingo. Davi tem a oportunidade de matar Saul e não mata. E por que que ele não mata? Porque quem tem azeite na cabeça, não cresce matando ninguém. Que crescimento é esse? Que eu preciso tirar alguém pra eu poder chegar. Aí eu imagino Davi pensando, sabe o que, pastor Eliseu? Quando eu tava no campo, eu não precisei falar de ninguém pra... Eita! Quando eu tava no campo, o pastor Alcimar, não precisei ficar falando, eu tô fazendo. É Deus que quis me apresentar. E se ele me escolheu do meio do nada, ele também sabe a hora certa de... Eita, glória! De me apresentar. Eu tô dizendo pra alguém, crescimento tirando alguém da história não é crescimento. É inchaço. E qual é a palavra hoje? Deus te chamou pra crescer. Deus não te chamou pra inchar. Oh, meu Deus! Imagina alguém dizendo, Davi, mata ele, Davi. Mata! Davi, não. Eu posso ter recebido azeite na cabeça, mas quem tá liderando é ele. Aí eu lembro do que o senhor falou, Moisés e Arão. tinha a oportunidade de defender, mas não defendeu. Porque talvez o coração já tava. Já que ele saiu, agora eu assumo. E gente que assume despreparado em vez de arrumar, tá... Ai, meu Deus! Aí ele não mata! E alguém fala, Davi, vai fazer o quê? Aí imagina o Saul marcando aquele dia, aquele jantar, pastor. Saúl dizendo, não, bota ele pra sentar do meu lado. Porque a intenção de Saul é, eu vou te alimentar agora sentado, mas quando tu se levantar, eu te mato. Então eu tô vendo alguém que está alimentando, mas a intenção não é deixar alimentado. A intenção é, eu te alimento sentado pra te matar quando tu se levantar. Ganhão, qual é a palavra? Deus me trouxe aqui pra dizer pra nossa vida, nós não vamos sentar em mesas que vão trazer queda pra nossa vida. Eu repito isso aqui, gente. É tão profético pra alguém. Todo está dizendo, eu vou tirar você de algumas medas, porque tem mesa que vou... tem medas que a gente senta hoje, mas tem alguém dizendo, eu só quero que ele se levante, pastor. Semar por quê? Quando se levantar, depois de alimentar, eu acabo com ele. Só que aqui, eu acho isso aqui muito interessante. Por quê? Porque Davi tem azeite na cabeça, Jaconeza Zé Lí. Só que quando Davi tem azeite na cabeça, Deus está levantando um jantar pra dizer, ele quer te matar, mas eu sou alguém que está dizendo, ele pode ser rei hoje, mas eu defendo quem tem azeite na cabeça. Não vou jantar, não. Olha bem, olha bem lá, olha bem. Aí saiu no meio daquele pessoal todo. Está dizendo, ué, o João, o que é Davi? Davi me pediu liberação pra ver a família dele. Aí Saul não consegue coração, gente. Saul não consegue sustentar, gente. Porque a ira já está grande no coração. Está indo contra o próprio filho. Aí Davi conversando com o Jonatas, Jonatas agora preserva Davi. E o tempo está passando. Senão, a hora daqui a pouco dá ruim. E o tempo, conforme passa, Davi agora vai correndo. porque o Jonatas está fazendo um acordo com o menino que nem sabe o que está acontecendo. Eu vou lançar. Se estiver adiante de você, a ordem é, vai embora. Meu Deus. Eu estou vendo um Davi que está correndo. Mas está dizendo, eu prefiro sair daqui como um covarde. Eu vou falar isso aqui porque desceu aqui agora. do que ser chamado de homicida. Ele corre! Aí você vai dizer, ah, mas ele matou. Estou falando do momento aqui agora. Estou falando do que ele fez depois, do que ele fez antes. Depois, melhor dizendo. Estou falando do momento aqui agora. Ele preferiu sair como um covarde. E na hora do desequilíbrio que a gente faz, acaba se aliando com quem não é para aliar. Quando ele chega para o Filisteu, ele está dizendo, olha só, eu vim me aliar com vocês aqui. Mas me dá um lugar para vocês. Me dá um lugar, por favor. Me dá uma cidade. A cidade se chama Ziclag. Quando ele chega naquela cidade ali, a gente poderia ganhar tempo. O tempo está passando. Davi está com 600 homens com ele. Isso envolve a caverna de Adulão, isso tudo. Ele leva uma galera com ele. E o tempo de guerra, gente, é normal. Porque Davi é guerreiro. Porque quem nasceu para guerrear, gente, sempre vai estar disponível para entrar na guerra. Repito, quem nasceu para guerrear, sempre vai estar disponível para a guerra. Então, o tempo está passando e eu estou vendo um Davi que entende. Eu estou até com outro povo. Só que eu sou da guerra. Até que um certo dia alguém diz, olha só, Davi, vamos lutar contra o teu povo. Imagina o Davi dizendo, agora eu vou entrar nessa guerra. eu vou guerrear. Só que no meio daquela reunião ali, eu estou vendo alguém dizendo, não deixa Davi. Por que não deixa? Ele é de guerra. Mas se ele começar a ver o povo dele perdendo, ele pode se voltar contra nós e acabar conosco. Então, eu estou vendo alguém aceitando Davi não pelo que ele é, mas pelo que ele pode proporcionar. Repito, eles estão aceitando Davi não pelo que ele é, mas é pela segurança que ele proporciona. Aleluia! Davi tem a oportunidade de ir para a guerra, ele não deixa ele ir. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Perguntar às esposas quando eu pergunto aos maridos, porque as esposas são mais um mistério. Você pode estar chateada com seu esposo, mas se ventar, não parece que está tudo bem? Agora, os maridos, por favor, não me deixem no vácuo, por favor. Você pode estar chateado com a esposa, mas se ventar, parece que está tudo bem. Aí você para para pensar, imagina Davi vendo o povo dele perdendo, ele se voltaria. Porque melhor do que a emoção do momento, é o sangue que eu carrego. Aleluia! O momento grita, mata! Só que o meu sangue está dizendo, não mata, não toca no teu povo. Fica Davi! Então o tempo passa, enquanto os 600 soldados agora estão saindo para guerrear, os amalekitas estão vindo. O perigo aqui, não está indo para a guerra, está em se preparar para uma guerra fora, e não se preparar para uma guerra. Vai apertar um pouquinho, tá? Vai apertar um pouquinho. Tem gente que se prepara para a guerra e ir a fora! Aí a pergunta que não quer é que ela é. E do lado de dentro? Como é que está essa guerra do lado de dentro? A aparência de guerreiro fora! Mas dentro, você está como um soldado vencido há muito tempo. Se puder levantar as duas mãos, eu profetizo aqui hoje para a nossa vida. O Senhor nos trouxe aqui hoje para nos dizer que um tempo de reveixamento está chegando para a nossa vida. Reveixamento do lado de fora e também revestimento do lado de dentro. Eu profetizo para a nossa vida aqui, gente. Para quem está comigo aqui, é tempo de se preparar para as guerras do lado de fora e também se preparar para as guerras do lado de dentro. Eu estou profetizando para alguém aqui. Não adianta ir com os 600 soldados e deixar o lado de dentro desguarnecido. O diabo está gritando. Era essa oportunidade que eu queria. Era essa oportunidade que eu queria para entrar e bagunçar tudo. está guerreando fora mas dentro está desguarnecido. Hoje a palavra para a nossa vida é eu vou guerrear fora mas eu vou sustentar a guerra do lado de Deus. Dentro. Enquanto os 600 soldados saem. Os amalekitas estão vindo. Quando os amalekitas vêm, gente, eles não vêm para brincar, não. Entraram na cidade. Tacaram fogo em tudo. Levaram filho. Levaram esposa. Resumindo. Mexeram com o bem mais sagrado que nós temos. Que é o quê? Nossa família. Inimigo entra. Não é para brincar. Ele entra para bagunçar. Enquanto tem alguém que está acostumado a guerrear, pastor Carlos. E toda vez que volta tem festa. quando está chegando por um descuido. O que era para ser festa agora está virando luto. O que você quer dizer com isso? Quem se descuida com o lado de dentro quando é para ter festa acaba vivendo luto. porque o inimigo chega, Nando, pega tudo e leva. Aí como eu volto pensando que vou ter festa, a minha vista vê a realidade que enquanto eu estava guerreando lá eu esqueci de me proteger aqui. Aleluia. 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 Não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, gente. Eu preciso dar um grito aqui hoje para a nossa vida. E que grito é esse? Ganhar um grito hoje é os amalequitas não vão brincar com a nossa família. Chega de ter gente com casamento falido. Chega de ter pessoas com a casa falida. Chega de pessoas que têm a aparência que está tudo bem. mas quando na verdade fecha a porta marido já não dorme mais com esposa esposa já não aguenta mais o marido filho já não fala mais com mãe mãe não fala mais com filho pai não fala mais com filho a palavra para a nossa vida hoje é toma cuidado guarda a sua casa guarda a sua casa guarda a sua casa tacaram fogo e agora a realidade está nos meus olhos começa a chorar chorou tanto e eu estou vendo alguém dizendo no meio dessa reunião pastor Sema alguém grita ué vou te apedrejar agora aí a minha pergunta foi pastor Sema por que que na hora dele vencer as guerras e quem ele era eu fui atrás e agora que deu errado eu estou querendo apedrejar quem eu segui entenda uma coisa quem só quer viver de vitória é assim só cola com pessoas que podem aparentemente fornecer vitórias para elas Gaião e por que algumas coisas dão errado para Deus poder nos mostrar quem anda conosco pelas vitórias que a gente proporciona ou quem anda conosco por aquilo que nós somos hoje a mensagem é para a gente sair daqui hoje pensando mesmo se você puder olhe para quem está do seu lado por favor faça isso pela última vez diga para ela essa guerra toda é só para Deus revelar quem de fato está com você ou quem só está esperando algo dar errado para tentar lançar pedra em você aí Davi começa a ficar desesperado chora tanto que a sua força acaba porque não é só choro a decepção também entra se fosse só o choro a gente chora levanta a cabeça e vai embora só que quando a decepção bate pastor quem estava comigo andou comigo guerreiro agora porque algo deu errado é o primeiro que está gritando vamos apodrejar ele só que eu acho isso aqui muito interessante porque no meio do desequilíbrio de Davi alguém grita ataca a pedra só que no meio do desequilíbrio ele está dizendo não não me taca a pedra não antes de vocês me tacarem a pedra eu vou consultar ao Senhor porque quem taca a pedra não consulta mas quem vai ser apedrejado está dizendo antes da pedra vim até mim eu vou consultar quem pode me dar no tramento e a palavra hoje é pode ter pegado pedra pode ter pegado pedra só que Deus está dizendo no meio dessa conversa entre eu e você na crise eu entro com justiça aleluia acabou de consultar acabei e agora Senhor traz um effort traz um effort Senhor eu posso ir eu vou pegar eu vou alcançar ele pega alcança e recupera estou no meio do caminho eles estão indo um egípcio aparece no meio do caminho eu acho isso aqui muito lindo gente você quer pra gente dar uma glória a Deus com vontade com vontade é Deus me ensinando uma coisa se quem era pra estar comigo não me ajuda Deus levanta alguém que aparentemente é inimigo pra me ajudar a chegar onde eu tenho que chegar e qual é a mensagem toma cuidado pra você não matar quem Deus colocou no teu caminho pra te ajudar é egípcio mata é mata é contigo mesmo tua família tá perecendo do outro lado aí Deus tá colocando um egípcio no meio do caminho pra dizer não eu vou te levar até lá aí ele já se entrega não vocês vão me alimentar vão me matar ou vai me levar lá vou te alimentar vamos chegar lá vão quando eles chegam lá depois de alimentar o egípcio estão indo caminhando eu imagino um semblante de guerra na face porque gente não mexeu só com eles mexeu com a casa deles pastor Eliseu seja sincero mexer com o senhor é uma coisa mexer com a pastora Tatiana é outra mexer com a Alana é outra coisa mexer com a Raiana é outra coisa mas só se amar mexer com o senhor é uma coisa mexer com a esposa do senhor é outra com seus filhos é outra os pastores que aqui estão uma coisa é mexer com vocês agora mexeu com a esposa e mexeu com o filho repito e quebra mesmo e quebra mesmo já falou já que ele deu o grito eu tô com o pastor ele tem lança da igreja ele eu tô fechado falou que quebra então quebra e quebra mesmo chegou vão fazendo o que pastor festa com o que não é deles e tem gente que é assim tá tendo uma aparência que tá fazendo festa mas na verdade não tem motivo pra comemorar é gente que não tem família e tá feliz porque destruiu uma é alguém que não tem um casamento feliz e tá se alegrando porque tirou alguém que estava tendo seu momento de felicidade Jesus que isso que isso eu preciso dar um grito profético aqui hoje gente e que grito profético é esse galera o grito é que pessoas infeliz não entrem na nossa felicidade pra nos deixarem pessoas infeliz também eu repito isso aqui que pessoas infelizes não entrem na nossa felicidade pra nos deixarem serem infelizes como eu eu estou dizendo Deus vai separar o teu ciclo de amizade Deus vai separar quem de fato tá contigo quem não tá é Deus dizendo infeliz aqui na minha felicidade você não toca na minha casa você não toca na minha família você tá fazendo fé aleluia vamos entrar na guerra espera até pra entrar na guerra tem hora certa pra entrar ah mas tão dançando minha família tá lá infeliz Davi espera porque o precipitado o que eu disse sempre se enrola você tem hora certa pra entrar tá vendo agora a vista tá queimando tô doido pra entrar na guerra só que no meio disso tudo tem 200 400 que ficaram pra trás e 400 que foram pra guerra aí é aqui que eu fiquei pensando isso aqui sabe o que foi tem horas que ficar pra trás não é vergonhoso porque tem alguém que fica pra trás mas tá segurando bagagem pra quem tá na frente enquanto nós estamos sentados aqui na frente na guerra tem gente que tá aí embaixo dizendo eu não apareço nada mas tá segurando bagagem pra gente continuar de pé nós só estamos de pé porque tem alguém segurando bagagem pra nossa vida se fosse só nossa oração talvez a gente não estaria de pé talvez tem alguém do teu lado que você nem sabe mas tá orando pra Deus da força pra você e a oração é assim sustenta aquela pessoa dá força pra aquela pessoa você tá achando que a gente dá pra nascer alguém mais importante que a mesa de oração da igreja entenda uma coisa melhor do que o pregador melhor do que o cantor melhor do que quem acha que é alguma coisa são as irmãs que dobram o joelho e estão dizendo Deus dá força pra quem tá na guerra Deus dá força pra quem tá na guerra hoje eu vim liberar uma palavra melhor do que o pregador são as irmãs que sustentam a gente na guerra a gente fica tão preocupada quem é que vai pregar hoje? quem é que vai cantar hoje? quem é que vai dirigir o culto hoje? quem é? quem é? quem é? aí a pergunta de Deus pra você hoje aí vai segurar a bagagem vai ficar sendo mais um peso no culto quem entra pra ver nunca vai vivenciar o que quem entra na guerra pra lutar vive aí alguém tá indo pra guerra pastor Alcema tem alguém dizendo pastor Alcema eu posso não chegar lá mas eu não vou ser combustível pra atrapalhar o senhor não eu vou ser alguém que vou te deixar mais leve pro senhor chega a hora da guerra pastor Alizeu a minha família não vai ter brincadeira não agora chegou o que eu queria eu quero guerrear com vontade entra na guerra acabaram com tudo pegaram família pegaram filho pegaram as esposas e agora tô indo embora aí o perigo é que está e aqui eu fecho em alguém que se sente mais especial por aquilo que faz porque alguém grita não o despojo tem que ser diferente porque eu guerreei alguém grita tem que ser diferente porque quem guerreou na espada foi eu é como se eu dissesse entre astros quem pregou foi eu por isso que foi assim aí Davi sendo pastor fica dizendo talvez entre astros Gaião não é assim não porque quando tu estava pregando tinha alguém que estava segurando bagagem pra você então eu tô vendo alguém que tá dizendo não eu que tenho que receber porque quem guerreou foi eu mas só você entrou na guerra mais leve porque alguém não foi mas te deu força pra você aprenda uma coisa valorize quem não aparece mas valorize alguém que tá dizendo eu posso não aparecer mas eu tô te sustentando pra você continuar de pé separa o meu é maior Davi não vai ser igual pra todo mundo e aqui eu fecho agora a gente volta pra cidade e agora vai ter festa de verdade eu finalizo dizendo pra alguém que tá aqui essa noite a tua família não vai ser notícia de desgraça pra ninguém nem se podia falar essa palavra podia falar agora já foi já saiu já saiu a tua família não vai ser notícia no bairro onde você mora notícia de que ah o marido separou da mulher não negativo nós hoje vamos entrar com autoridade no terreno do inimigo e vamos trazer reparo pra dentro da nossa casa pastor Eliseu eu posso fazer uma farofa santa aqui com todo respeito marido que tá com a esposa aqui na igreja por favor segure a mão da sua esposa ela é manturica lamandarama garria fique de pé por favor fique de pé por favor segure a mão da sua ganhando eu tô aqui meu marido não tá ore pelo seu marido bota a mão no coração vai ficar lá embaixo porque segura a minha mão eu queria que você orasse pelo seu esposo pela sua esposa uma oração gente tem o poder de trazer reparo pra dentro da nossa casa marido que não ora mais com esposa esposa que não ora mais com marido não sei vocês vou dizer tudo por mim lá em casa a gente ora três horas da manhã a gente acorda três horas da manhã pra orar e o que sustenta a gente mas o que a gente faz é a oração que a gente carrega no particular não tem ninguém vendo que o senhor essa noite possa entrar no meio da nossa família hoje tudo que tiver que ser reparado seja reparado hoje na nossa casa porque com sinceridade eu não nasci pra ver a minha família o meu casamento na mão de amalequita não eu nasci pra ter eu e toda minha casa servindo em Jerusalém é o senhor dizendo eu te chamei pra Jerusalém eu chamei a tua casa pra Jerusalém eu chamei a tua família pra Jerusalém a tua casa não é de Ziclag a tua casa não é de inimigo a tua casa ainda é de Deus olhe pela sua esposa por favor olhe pela sua esposa aí agora olhe pela sua família agora Senhor nós queremos te apresentar cada lar aqui agora ó Deus em nome nós te pedimos aqui Senhor linda casamentos aqui esta noite Senhor não sabe de quando foi guerra Senhor senta em minha casa hoje pela tarde eu não entendi esse mistério mas o Senhor todo mundo fala pra mim que esta noite o Senhor tiraria famílias da mão de amalequita eu te peço eu te peço aqui agora visita a nossa casa visita a nossa família visita o filho visita o marido visita a esposa Senhor toda a divisão joga por dentro eu te peço aqui agora meu Deus Senhor se o amalequita pensou que ia ter festa com a nossa casa a festa agora está encerrada porque nós estamos chamando o Senhor pra guerra é marido eu vou falar isso aqui é marido que não deseja mais é mulher que não deseja mais o marido meu Deus Jesus que mistério é esse Senhor é tempo de tudo voltar para o seu devido lugar não deixe que essa guerra do lado de dentro esfrie casamentos Senhor nosso casamento é teu foi o Senhor que nos deu e nós não aceitamos ter nada e nem ninguém na nossa família na mão de amalequitas eu quero te agradecer Senhor te agradecendo pela minha casa agradeça a Deus pelo marido que você tem pela esposa que você tem agradeça a Deus pelos filhos que você tem agradeça a Deus por tudo que você tem aleluia eu te agradeço Senhor por tudo te agradeço pela minha casa pela minha família eu te agradeço Senhor por tudo em nome de Jesus você que recebeu do Senhor a pau muda o nome dele se quiser dar um abraço no teu marido dá um abraço no teu marido abraço na tua esposa faz o que você achar melhor Deus abençoe em nome de Jesus